Devo ou não comprar um imóvel em momentos de crise? Essa é a pergunta que não quer calar. E a minha resposta é sempre a mesma. Em momentos de crise é que surgem as grandes oportunidades. Não só oportunidades com imóveis com preços mais baixos, mas também uma grande vantagem nas linhas de crédito. Inclusive trago para você uma grande oportunidade. Já pensou em comprar um imóvel no Cidade Nobre? E um imóvel com sacada do B, 3 quartos e elevador? E o melhor de tudo, um imóvel com o preço mais baixo do mercado. Por apenas R$ 299 mil, você consegue comprar hoje um imóvel novo no Cidade Nobre com todas as características. Se você gostou dessa oportunidade, eu convido a entrar em contato com a gente. Nós vamos deixar na descrição o nosso contato, Instagram e o nosso site. Aguardo vocês. Um abraço.